O que que eu quero? Eu quero acabar com você! Ou! Ai! Que louca! Que louca! Que louca! O que a gente tem que ver lá? Que louca! Bate sua cachorra! Calma! Essa que você inventou! Nas cuchas daquele canalha! Poserável! Só despeitado! Monstro! Agora! No presente! Mas não é mesmo!